Salve, rapaziada, vambora! Começando com o Neymar 91? Não, 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 começando com o seu like, rapaziada, já deixa o like, já pra entrar naquela sintonia, se inscreva no canal. Pô, confesso que pegar esse Ney aqui é uma afronta, né, porque tem o Ney Tots, tem o Ney 96, 4, sei lá, e tem um milhão de Neymar e esse aqui é o pior deles. Então eu vou pegar o Vardy, isso mesmo. Rapaziada, antes de continuarmos, deixa eu contar uma parada muito interessante pra galera que curte futebol, ou seja, todo mundo que tá aqui. Vocês estão ligados do OneFootball? O super parceiro nosso aqui do canal, a gente fez já diversos trabalhos juntos, aquele aplicativo que mostra aí notícias, estatísticas, tudo sobre o mundo do futebol. E agora, em uma parceria incrível e inédita com a Itália, OneFootball está lançando melhores momentos da Série A, da Copa da Itália e também da Supercopa Italiana. E aí, de maneira simples e acessível, você pode colecionar momentos incríveis, como chutes, dribles, assistências, jogadas magníficas e muito mais. E olha só, rapaziada, não acabou ainda não. Momentos incríveis de temporadas passadas, momentos históricos, também podem ser seus. Como? Tudo isso está disponível no mercado aérea do OneFootball. Agora, pega essa informação. O lançamento oficial será dia 5 de setembro. E eu vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixo pra você saber mais sobre isso e também ficar por dentro aí do futuro do futebol. E agora pode aparecer o Ney Tots. Não. Sornosa. Começando de um jeito meio peculiar esse draft aqui, meio diferente. Agora o Werner aqui foi bom, hein? O Werner aqui caiu como uma luva. Seria interessante talvez focar em Premier League. Ó, talvez seja a Donnie aí falando, Lucas, foca em Premier League, hein? Já De Bruyne e Jorginho ali. De Bruyne não, Werner e Jorginho. Agora o Bellingham, que não é Premier League, mas é inglês. Então tá tudo bem, né? Numa dessa a gente consegue encaixar ali com alguém. E no meio do campo central da esquerda... Eita, esquece Premier League. Vamos focando no que vier de bom. Olha essa meiuca aqui, hein? O trio parada dura com o Modric, o Jorginho e o Bellingham. Mano, olha, coisa linda do Niek. O que temos pra zaga? Gabriel. Não, é o Bremer, né? Falei Gabriel. Pensei no Gabriel, falei... Quer dizer, bugou tudo aqui. Vou pegar o Bremer. Na verdade, vou pegar o Langley. Tá? E aqui, mano... Opa! Olha aí, ó. Foi bom não ter pegado o Bremer, hein? Agora a gente tem o Bremer aqui, mano. Tots e tem esse Gomes aí. Vou pegar o Gomes. 95, né? Tá pegando aí os caras só de overalto mesmo. Tem jeito. O olhinho brilha. O olhinho brilha. Opa! Dani Alves. Coisa linda, mano. Dani Alves aqui. A gente pode dar uma girada aqui, ó. Já vai dar aquela ajuda. E agora a gente segue pra lateral esquerda. Aqui o Donnie vai mandar pra gente. Mandou o seu Rolisson. Que encaixa com o Bellingham. Não é de todo mal, não. No gol poderia ser um Icon. Mas veio o Courtois. Tá tudo bem. Então, assim. 94, tá alta a classificação. Só que nosso entrosamento tá, mano, muito, muito quebrado, né? Ó, vários jogadores com 4. Isso é péssimo, né? Eu sempre falo pra vocês. Que daí os jogadores perdem pontos nas suas habilidades. E aí é ruim. Pô, a gente já tá com o lateral direito fechado, né? Esse é o problema. O zagueiro do Campeonato Português não vai ajudar muita gente. Do Campeonato Turco não vai ajudar. Da MLS não vai ajudar. Da Alster não vai ajudar. Então, vamos pegar o Walker. Não tive pra onde correr. Essa foi a verdade. O Militão aqui vai ser bem-vindo. Rapaz, nem pensei duas vezes. Nossa, ganhamos mais 18 de entrosamento. Que coisa sensacional. Se eu tivesse pego o Bremer agora, ó. Tá vendo? Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Vai dar bom. A zaga já deu aquela encorpada maravilhosa. Vou até pegar o goleiro agora. Ainda um Aikon seria melhor. Mas veio o Neuer aqui, né? Deixa eu ver o Neuer só pra fazer um teste aqui. É. Pensei que ia dar, mas deixa o Courtois. Ó, daria pra levar assim por enquanto. Seria interessante, é claro, melhorar a nossa ponta esquerda do nosso atacante. Mas tá um time bonitinho, mano. Tá um time bonitinho, agradável aos olhos. Hum, o Campeonato Alemão aqui não vai ajudar que já tem o Werner. Deixa eu ver o Kimmich. Kimmich, talvez. Talvez, né? A gente tem o Jorginho. Esse é o problema, né? E tem esse cara do Campeonato aí francês, né? O Gelson Martins, que corre muito. Vou pegar. Deixa eu pegar aqui o... O Kimmich eu não vou usar, não. Nosso meio campo tá muito bom. Deixa eu pegar esse ponto aqui. Numa dessa a gente usa ele no outro lado. Sei lá. Depois que começar a partida. Esquece. Isso aqui foi péssimo. Vou lá pro final. Vou lá pro final. Preciso de um atacante. Dona aí. Atacante. Caramba, hein? Caramba. Vou ter que fazer esse esforço. Ele veio. Pode fazer a festa. O problema é encaixar ele nesse time, mas ele veio. Temos Lionel Messi e já temos o atacante. Vai entrar talvez aí depois que iniciar a partida também. Depois esse Rafael Leão é uma sacanagem, né? Tem o Totes, tem outras cartas especiais dele. Nem vou pegar o homem, não. Vou pegar esse cara do Real Madrid. Tá muito bom ter o Messi ali. Mas a gente precisa dar um jeito lá na ponta esquerda ainda, cara. Esse sornoso aqui tem que vazar. Não tá legal ele aqui, não. Opa! Opa! Mais um atacante bom. Ben Yender. Pode me ajudar. Ó, eu vou perder bastante entrosamento aqui, mas deixa eu ver se eu botar o francês. É, não. Não dá bom, não. Tá, mas a gente tá dando ruim aqui no ataque, velho. Tá dando... O time tá bom, mano. Mas tá dando ruim no ataque. A gente tem que conseguir um atacante de outra nacionalidade. Ou talvez aí um da Premier League melhor mesmo. Já que não vai rolar tanto entrosamento assim. Vou pegar aqui esse 84. 84. Faltam duas cartinhas, mano. Hum... Reta final. É, tem gente que vai sobrar nesse time aí, mano. Ai, ai, ai. Salazinha, hein. Não veio ninguém na... Opa, o som. O som vai me ajudar muito. Acho. Acho que o som me ajuda aqui. Deixa eu botar o som no time. Ó, ganhamos mais cinco de entrosamento. Era isso. Tá, era isso. Melhorou bastante. Bom, resolvi assim, rapaziada. Se liga. Langley entrou de titular, mas ele vai sair no início da partida pra entrar o Gomes. É isso. E a gente ficou com 94 de classificação. Ficou muito forte o time. Outro jogador que vai sair vai ser o Vardy pra entrar o Messi. E aí, o único que vai sofrer de fato vai ser esse aqui, ó. O Belyan. Vai ficar com quatro de entrosamento. Dificilmente a gente vai conseguir um treinador pra ajudar ele. Deixa eu ver aqui, velho. Aqui a gente ganha um pontinho. Aqui a gente ganha um pontinho também. É, a gente se deu muito mal com o treinador. Essa é a verdade. Que azar no treinador, né, mano? Sorte no time, azar no treinador. Cara, vou pegar o cara que vai melhorar o Modric. Não tem jeito. É o único que vai ganhar alguma coisa aí com o time. Tá aí, temos o Messi. Nossa, mano. Time maravilhoso, né? Messi, Modric, Header, Militão. O Belyan vai ter que ir jogando aí dessa forma mesmo. Deixa eu ver se eu consigo encaixar alguém no lugar dele aqui. Vou começar com o Diaby aqui, que também fica com quatro. Mas aí eu boto o Belyan no início da partida, tá? Então ele vai ser improvisado aqui. Dessa forma, o Langley foi pra sete. Olha, Ronaldinho Gaúcho pela frente. É isso. Bora lá, hein, Messizinho. Já vem brilhar aqui no ataque. Vai ter que carregar esse time aqui na frente, hein? Tudo bem que tem o Werner e o Son. Agora, o Diaby, vou até deixar ele por enquanto. Porém, o Gomes não tem como ficar no banco. Vai começar com eles, mano. Opa, já veio com o Cristiano Ronaldo aqui furando todo mundo. Ah, sai fora, sai sete. A tabelinha saindo. Ah, o som foi bem. Aguentou bem. É o Vard, mano. Esse é o problema. Deu certo. Solta o pé. Ih, que defesa, mano. Vamos ver se a gente consegue aqui já alguma coisa, ó. Seria bom, mas o cara ficou olhando no meu time. É o Messi. Deu uma girada. Adiantou demais. Voltou pra gente. Som. Golaço. Ó, o nome do cara é Som também, mano. Mas o Som nosso é que brilhou. Agora, será que ele vai desistir? Não é possível. Acabamos de começar, mano. Atualmente tá assim. Ah, correu, turma. Não dá, os caras correm. É só um gol. Dá tempo de empatar, virar. Mano, e no FIFA tudo pode acontecer. Às vezes você joga melhor que o cara. Tá com o time até que melhor. Mas no FIFA tudo pode acontecer, velho. Mas enfim. Vamos atrás de outro. Ó, chamou o teu adversário, hein. Tá com o time ali meio que remendado, mas deve ser bom. Bora lá, hein. Começou. Aí. Javezinho aqui no meio ainda. Ele é rápido, né, mano. Ai, mano. O passo que ele deu agora eu vou te contar, hein. Olha o som. Tava dormindo, mano. Ih, o Arnold. FIFA, mano. Meu Deus. A bola caiu na cabeça do Arnold, literalmente. Rapaz do céu. Agora a bola escapou do som. Tá estranho esse jogo, hein. Tá estranho. Os caras dominam tudo errado. Mais um passo errado. Que jogo horrível. Horripilante. Aí o mestre do nada pega e faz um golaço. Não, não. Ih. Mano. O que tá acontecendo nesse jogo? Mano. O jogo mais horripilante que eu fiz na história. Boa. Tá todo mundo errando. Dani Alves. Lá atrás. Tá. Agora vai fluir as coisas. Nada. diabo. Ai, ai. Quase. Descantei. Vamos, rapaziada. Acho que é o Werner. Agora ele vai sair. O que que é isso? Faltava gol contra. Só faltava gol contra. Vai. Pegou. Safado. Tá estranho, mano. Esse jogo tá, sei lá. Oxi. O que que foi isso? Ó o mestre. Deu elástico com a perna direita. Tocou errado. Ó. Mano. Na moral, velho. Tá todo mundo errando. Cara. Agora se vai. Agora vai parar. Esses. A bola tá picotando o tempo todo. O jogador domina errado. É passe errado. É trombada. Que jogo horrível. Agora. Ó. Agora o cara fez uma interceptação. Interceptação. Não se manifra lá também. Tá tudo bugado. Agora ele jogou bem. Agora ele jogou bem. Sai. Sai da marcação lá. Boa, Gomes. Pro mestre 99. Ele ajeitou no velho. Ah. Golaço. 1x0 pra sair essa zica desse jogo, mano. Rapaz, Diaby veio. Perdeu no corpo, né? Mas foi bem. Boa. Júlio Diabo com a perna direita. Ai, tá de sacan... Que isso. Esse jogo tá estranho. Boa bola do Messi. Eu vou ver... Olha o domínio do Messi. Mano, não dá, cara. Tá acontecendo tudo de errado. Boa. O Messi puxa. Não deu, não deu. Vamos fazer um golaço. Diabo. Que arrancada. O Messi fez... Uma deixadinha. Vocês viram ali? Ele pulou pra bola passar. Só que eu não fiz esse comando. Foi automático. Eu tentei chutar pro Messi chutar a bola. Pro primeiro jogador que tivesse ali de cara pro gol chutar. O Messi pulou e me deu um susto, mano. O cara pediu pausa aí. Vamos ver o que ele vai aprontar. Enfim. 2x0, turma. 2x0. Bom, convenhamos que quem tem que marcar um golzinho... Ah, essa bola passou? Não. Não. Porque essa bola passou também. Boa, Gomes. Voltou pra ele. Sai daqui, bola. É o Messi 99. Ele merece, né? Mas 99. Ele poderia ter feito. Ele pulou. Aí, Messi. Boa jogada. Tem um som passando. Aí, ó. Ai, merecia. Merecia, Messi. Poxa, ele é um passe horrível agora. O cara devolveu. Ele tentou a finta aqui, mas ousada não deu certo. Bola pra ele de novo. De novo. Tem que ajeitar pro chute. Não deu. Saiu errado na marcação e perdi na marcação. Vou tomar. Vou tomar nada. Vou tomar nada. Vou tomar nada. Corto o ar. Segundo tempo. Em busca de um gol com o Messi 99. Ele merece. Boa bola. Aí, Messi. Aí, Messi. Merecia. 3x0. Vamos. Ele calma. Competência. Finalizou bem. Bom, era isso que ele queria, mano. Queria marcar o dele. Queria fazer o dele. Já fez. Ó, o Dani Alves já deu nenhuma. Mano, o cara sai com a bola pela linha de fundo o tempo todo. Ele tá nervoso, eu acho. Tá bem ele com o Joko. Aí, cuidado com fazer o pênalti aí, mano. Ih, sobrou pro cara. Nossa, que sorte. Ih, rapaz. Olha o que que ele fez. Olha a treta que esse cara afirmou. Logo em seguida, ele desistiu. Será que ele tentou bugar de alguma forma? Imperium Game. O que que você aprontou, mano? Vamos ver. Contou vitória pra mim. Sei lá o que que deu, velho. Rapazes, olha a dificuldade. Hoje eu tô gravando vários vídeos, tá? Então é o segundo draft que eu gravo hoje. E olha só, mano. Tá difícil achar adversário. Eu não sei o que acontece com esse servidor maravilhoso que eu amo tanto. Mas tem dia que ele não anda. Ele não tá achando adversário. Não acha. Eu já tô aqui, mano, há muito tempo. Eu vou tentar achar mais um. Mas se a gente não achar, eu vou ter que acabar aqui, velho. Vou ter que acabar aqui. Vocês vão saber já no próximo corte. Achamos o adversário. Olha só. O cara tá com o Ronaldo e o Cristiano Ronaldo, fi. Vamos ver. Começou. 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 Vamos embora. Vamos embora. Boa, Modric. É péssima, Modric. O cara tá com o Ronaldo, mano. Se ele botar na frente, ele me quebra. E é bom, ó. E é bom de bola, hein. Aí o Militão ali foi cercando e fechou bem. Tem que fechar aqui, mano. Caramba, errou. Eu fui mal. Ele foi pior ainda. Pronto. Substituições feitas. Agora vamos, meu povo. Aí, ó. Deixaram livre aqui o Dani Alves. O Dani Alves já meteu o drible. Bom, cruzou que nem a cara dele, né? Pelo amor de Deus. Cruzamento feio. Boa jogada de novo. Agora, Dani Alves. Cruzou melhorzinho. Ai, tirou. Boa jogada. Som. Ai, ajeitou mal. Ih, ferrou. Ferrou demais. Boa. Ó, um CR7 vai para um lado, vai para o outro. Fica balançando. Chegou a marcar. Fechou três em cima dele. Hum, o que que eu fiz, mano? Boa. Boa jogada. Ai. Não, cara. De novo. Gol. Oportunidade perdida. Ai, não consegui botar. Hum, vou tomar. Vou tomar. Eita. Nossa senhora. Que gol horroroso. O Ronaldo driblou e perdeu o tempo da bola. Ninguém foi em cima dele. Tinha três jogadores olhando o Ronaldo, mano. Ai, beleza, né? Vou jogar do Messi de novo. A gente está chegando bem, cara. Só que a gente tem que aproveitar esse momento aqui, ó. Ai, pensei que ia livrar dele. Ele está só nessa jogada de contra-ataque. Ai. Vai. Vai. Foi. 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 Golaço. Golaço. O Messi bagunçou. Um a um. Caramba, essa bola passou, mano. Essa bola passou, toma. Ai. Dois a um. Não deu tempo de ser feliz, não. Ai, vai sobrar para ele. Boa, Courtois. Militão, é tu, hein? Oi, Courtois. Melhor ainda. Messi pediu. Aí, golaço. Aí, não perde. Aí, é bravo. Elite. Elite total. Dois a dois. Pô, mano. Está de sacanagem. Vamos tomar outro agora, ó. Então, foi um monstro agora. Era para a gente ter tomado ali. Pô, Messi. Mano, quem é esse careca aqui que está enchendo o saco, né? Arnautovic. Ele é bom, né? O mutante dele é bom demais. Golaço, golaço, golaço para fora. Tem que aproveitar esse lado dele que está muito mal. Ah, está de sacanagem com esse cruzamento. Vamos lá. Botei o Bennington, tirei o som e botei o Diaby na ponta. É isso que não pode acontecer, está vendo? Pô, meu filho. Não vai deixar ele passar assim, não, pô. Boa bola. Por trás de a B. Werner. Nossa, que defesa. Foi outra defesa, praticamente. Ó, o Werner. Pô, não podia perder, mano. Que gol perdido, velho. Vai, chega chutando, não conseguiu. Só bate. Ai, mano. O cara está com um autobox safado aí, hein. O tempo todo, mano. Pô, Doni. Não precisa ajudar, não. O cara joga pra caramba. Vem a marcação. Vai voltar pro Ronaldão. Sobrou pro Cristiano Ronaldo. Boa, meu porto. Agora salvou uma boa pra gente aqui, velho. Depois de um milhão de milagres pro lado dele. Que isso? Entregou. Já era, nos 80 minutos. Tomar esse gol que o zagueiro ali, não sei o que estava marcando. Cabeceou pra trás a bola, mano. Rapaziada, acabou a partida. Infelizmente, perdemos de 3x2, mano. Com aquele gol bobo que a gente tomou de cabeça ali, velho. E a gente perdeu muita chance, né. Poderia ter saído com um resultado mais feliz. O MES99 jogou muito. No finalzinho, ele deu uma enroladinha ali pra segurar o placar. Fez certo, né. Foi um jogo muito disputado. E é isso. Poderíamos ter vencido esse jogo. Pena, mano. Enfim. Tamo junto. E até o próximo vídeo.